Aí pessoal, estou aqui hoje para demonstrar uma posição mais técnica que a gente tem treinado no meio. Está mostrando também um pouquinho de dedicação e perseverança para a gente conseguir chegar lá também. João vai mostrar aqui uma posição que a gente tem hoje a tarde. Especialmente para você, Pedro Ramalho. Vamos lá, João. Boa! Acabou?